Se você curte Commander e joga MTG Arena e tem o sonho de jogar um formato mais próximo possível do Commander no MTG Arena talvez você vai ficar bem animado ou animada com as novidades que a Wizards anunciou aí nos últimos dias Mas calma, não vamos empolgar muito também, porque isso não quer dizer que vai ter Commander no Arena e eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente A questão aqui galera é que a Wizards anunciou recentemente que no dia 18 de julho teremos um total de 50 novas cartas sendo lançadas no MTG Arena Metade delas vai para o histórico, ou seja, é válido nos formatos históricos, inclusive no Brawl histórico E as outras 25 cartas vão ser para o formato Explorer, que eles estão tentando aproximar aí o máximo possível do Pioneer Mas que também de quebra valem no Brawl histórico E por que eu estou tão empolgado e resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês? Dois motivos galera, o primeiro é que eles já anunciaram aqui né, 6 cartas, eles deram spoiler de 6 cartas Três delas aqui pro histórico Anthology e 3 cartas para o Explorer Anthology E a gente já pode ver de cara aí que entre essas 6 cartas a gente tem algumas Staples do formato Commander Ou seja, cartas que são muito jogadas, são muito boas e são muito legais de se jogar quando você tem Commanders daquela cor ou daquele estilo Por exemplo, o Acidic Slime né, que é uma criatura que quando entra, destrói né, quando entra no campo de batalha Destrói o artefato, encantamento ou terreno, muito utilizado em decks aí que fazem algum tipo de efeito quando entra no campo de batalha Decks verdes que querem criatura, decks que você faz uma criatura, depois ela morre, ela tem toque mortífero né Depois volta lá do cemitério, de volta pro campo de batalha e aí você quebra outro artefato A gente sabe o quão importante né, o quão forte são aí, é cards que removem artefatos, encantamentos Terrenos também, pra você que é mau caráter e gosta de destruir terreno O Acidic Slime destrói terreno também Do lado dele temos a Warn Power Stone Não é uma carta que eu vejo sendo tão jogada assim no Commander Mas na minha opinião é uma carta bem forte e uma carta bem boa pra várias estratégias né Uma carta bem forte pra ramp, principalmente pra aqueles decks que não contam né Com a cor verde, que é a cor que a gente tem várias cartinhas legais pra ramp Então temos a Warn Power Stone que custa 3 Entra em campo de batalha virado, mas aí assim que você conseguir desvirar ela, ela vai adicionar 2 manas É, ah Thiago, mas não é um Sol Ring Ok galera, não é um Sol Ring que custa 1, entra em pé e gera 2 manas É, vamos dizer que é um Sol Ring nerfado e talvez até um Sol Ring justo Principalmente se a gente pensar num ambiente onde você tá jogando o jogo 1 contra 1 né Quando você tá jogando o mesão, a mesa acaba equilibrando Principalmente quando alguém faz aquele Manasol Ring logo no turno 1 ou turno 2 Todo mundo já fica meio desconfiado, já fica meio olhando torto No caso, quando é um X1 tem muito o que você fazer né Você precisa ter, por exemplo, um Acidic Slime ou outra carta que quebra artefato Mas quando isso cai no turno 1 é uma jogada extremamente forte, extremamente poderosa E as outras que eu acho que inclusive me empolgaram até um pouco mais né São as cartas do Explorer né Que é o Cyclonic Rift Uma cartinha aí que, cara, eu acho que é o desejo de consumo de, sei lá 99% dos jogadores que jogam de azul, que tem decks azul É uma carta infelizmente cara né, no físico Normalmente jogadores que costumam ter muitos decks azuis Acabam optando né, quando tem Cyclonic Rift Normalmente as pessoas tem uma, duas cópias no máximo pelo valor dela Acabam optando por não colocar o Cyclonic Rift em todos os decks E até porque também, até pra às vezes baixar um pouco o Power Level do deck Porque é uma carta que realmente, ela propõe né, você fazendo ela pelo Overload De custo 7, você devolve todas as permanentes que não sejam terrenos Que seus oponentes controlam pras mãos deles Então assim, é uma carta que no mesão, ela é poderosíssima No X1, eu acho que, eu enxergo E aí se eu estiver enxergando errado, eu gostaria muito da sua opinião aí nos comentários Não Thiago, eu discordo completamente de você por causa disso, disso, disso Deixa um argumento bom pra gente trocar essa ideia Mas eu considero que o Cyclonic Rift no X1, o Power Level dela é muito menor Do que o Power Level no mesão, por exemplo Porque o impacto dela é muito menor né Você tá impactando a mesa de um jogador ao invés de três jogadores Porém, isso não quer dizer que não seja uma cartinha muito boa Principalmente pra quem joga de azul Eu recentemente tenho jogado bastante Brawl no MTG Arena Lá nas lives na twitch.tv barra diário planinalta né Durante as manhãs aí, se você curte Brawl, quer ver Inclusive galera, uma coisa importante aqui que eu preciso muito da opinião de vocês Eu tô pensando em trazer conteúdo de Brawl aqui pro canal Eu não sou tão fã de trazer gameplay Mas eu tô gostando muito de jogar Brawl Principalmente porque durante as lives na twitch Eu tenho feito decks né Não só pra mim, mas pros inscritos Pro pessoal que acompanha o chat Os apoiadores do apoia-se Vira e mexe galera, monta um deck Pede uma ajuda pra dar uma melhorada e tal Pede sugestões E a gente acaba montando e testando alguns decks de Brawl E eu tô pensando em trazer eles aqui pro YouTube né Pra vocês darem uma olhada também Toda essa ideia de construção, desenvolvimento de deck, gameplay Se vocês curtirem essa ideia Deixa nos comentários pra eu saber se vale a pena ou não Trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, beleza? Mas continuando aqui nas cartas que serão lançadas né Aqui a gente tem o Deathrite Shaman Uma carta que ele também já jogou muito né Vários formatos Eu não sei o quão impactante ele é hoje ainda no Legacy Mas na época que eu acompanhei a Valeira Era uma carta importantíssima no Legacy Cara, eu acho que faz sentido também Ter essa carta aqui no Brawl Vai ser bastante importante E por último Eidolon of Blossoms Que é uma carta que eu honestamente não gostaria de ver Porque cara Já tem muito deck de encantamento fortes No Arena E eu acho que esse Eidolon Se você curte né Tem uma carta recentemente que foi lançada né Aquele A criatura lendária Verde e branca né Que ele era um Planeswalker Agora ele virou É o Calyx Se eu não me engano acho que é o Calyx E tem vários decks rodando Bem legais no Arena né No Brawl histórico Com essa carta Dando de cabeça E eu acho que esse Eidolon Vai deixar esse deck ainda melhor Então assim Isso aqui é apenas um spoiler Que a Wizards deu São apenas 6 cartas E que no caso Entre aspas Elas não são cartas para o Brawl sabe Elas são cartas para o jogo como um todo Para o histórico Para o Explorer Mas para quem curte jogar Brawl Cara Essas cartas vão trazer Muita Cara Muita jogabilidade Legal Para dentro do jogo Muitas possibilidades Eu particularmente Estou muito animado com O Cyclonic Rift E o Deathrite Shaman Principalmente São as duas cartas Que eu estou mais animados Gostaria de saber de vocês O que vocês estão mais animados Só que tem um segundo ponto Que eu falei Por que essa notícia me animou tanto Gente A Wizards Americana Entrou em contato comigo Por e-mail E perguntou Se eu queria Participar de um preview Exclusivo Dessa nova coleção Sim No mundo todo A gente vai ter 50 cartas novas Sendo que 6 já saíram E eles escolheram Dois produtores de conteúdo brasileiro Que fui eu E o Charlão Do Magic Noobs Então eu iria pedir Eu iria pedir não Eu vou pedir para vocês agora Cara Se tiverem interesse aí De apoiar o meu trabalho E de assistir Aí Quando a gente for dar esse preview Provavelmente vai ser Nas redes sociais Sigam aí Instagram TikTok Twitter Do canal Os links estão todos Aí na descrição Beleza Tudo diário planilato Se você jogar Aí também no Google Você vai encontrar as redes Porque eu provavelmente Vou fazer um conteúdo Mais curtinho Mais enxuto E colocar Provavelmente ele deve vir aqui Para o YouTube Como shorts também Então Se você não é inscrito Ou inscrita Se você se inscrever aqui no canal Também Provavelmente você Não vai perder esse conteúdo Mas Isso me empolgou bastante né Principalmente depois Da história Da Wizards Do escritório da Wizards No Brasil Sair sabe É Acabou que Muitos produtores de conteúdo Ficaram muito desanimados Porque realmente A gente já está aí Há umas 3 edições Acho que 2 ou 3 edições Sem ganhar nenhum preview exclusivo né Então Talvez esse preview Por mais que seja um preview Do Magic Arena Talvez seja um pequeno passo Do retorno Do Enfim Dos funcionários da Wizards Darem um pouco de atenção Pelo menos o mínimo possível De atenção aos produtores de conteúdo Aqui no Brasil E para encerrar o vídeo Para não ficar Essa cara de Clickbait né Na capa No título Nossa Vai ter Vai ter Commander no Arena Gente Eu tive uma discussão recente Numa live Com Uma discussão boa tá Com Os apoiadores do canal Alguns apoiadores Alguns inscritos Alguns subs E assim gente Tem muita gente Que gostaria muito Que no Arena Tivesse Commanders Mas se a gente for parar Para pensar um pouquinho Essa possibilidade hoje em dia É uma possibilidade muito remota Tá Eu provavelmente vou fazer um vídeo Sobre isso Uma discussão sobre isso Talvez até Traga convidados Deixem nos comentários Quem vocês gostariam Que eu convidasse Para a gente fazer uma Um talk Um bate-papo Sobre esse assunto específico Mas eu acredito Na minha visão Que implementar o Commander No Arena Tem dois pontos Primeiro seria Complicado pela questão Da quantidade de cartas Então a gente Demoraria muitos e muitos anos Para ter o acesso A Sei lá A próximo Ao que a gente tem Na vida real Jogando Commander no papel E o segundo ponto Gente É que eu acho que o jogo Por si só Ele não suportaria Quatro pessoas Jogando um jogo É só a gente pensar Na coisa de triggers Que acontece De habilidades Que desencadeiam Coisas que Às vezes Alguns decks Algumas sinergias Algumas cartas Que quando juntam Com outras Acontece algumas coisas Meio que absurdas O jogo trava Muitas vezes Então assim Eu honestamente Eu já Quis muito Que a Wizards Trouxesse o Commander Para o Arena Mas honestamente Eu acho que Eu sou muito feliz hoje Jogando Commander Via Spell Table Com a galera Eu acho que o Brawl Infelizmente Não é o Commander Mas é uma solução Bacana Dá para se divertir Se você não é um jogador Ou uma jogadora Tão competitiva Não quer montar Decks para jogar ranqueada Decks da moda Ou montar Copiar listas Prefeitas Você pode simplesmente Escolher Sua criatura lendária Favorita Ou seu Planeswalker Favorito E montar um deck Para ele E se divertir Jogando às vezes Um Brawl Mais casual Entendeu E essa é a minha opinião Gostaria também De saber a opinião De vocês Então galera Não percam Vai ser dia 8 e dia 9 Vão sair os previews exclusivos Dessa coleção Então fiquem ligados Tanto nas redes sociais Do Diário Plano em Alta Quanto nas redes sociais Do Magic Noobs Do Charlão Que a gente vai estar postando Um vídeo Com um conteúdo Para vocês Com a revelação Desse card Exclusivo E obviamente Deixem nos comentários O que vocês acharam Dessas novidades O que vocês acharam Do que eu falei Da questão do Commander Também E o que Quais cartas Vocês gostariam De ver Vindo para o Arena Para vocês poderem jogar Ou o Brawl Ou até mesmo O Explorer Porque eu sei Que tem muita gente Fã de Pioneiro Estou ligado Em breve Vou voltar a fazer Conteúdo de Pioneiro Também para vocês Beleza E é isso guys Lembrando Novamente Gostaram do vídeo Deixem aquele likezão Quiserem ajudar o canal Se inscrevam aí Se não são inscritos Ou inscritas ainda Se quiserem ajudar Ainda mais o canal Fazer parte da nossa comunidade Fazer parte de um grupo exclusivo Receber ajuda com o seu Commander Jogar Commander com a gente Tem o apoia.se Lá Apoia.se Barra Diário Plano em Alta O link está na descrição Você Toda ajuda É muito Muito bem-vinda E principalmente agora Que a gente está com uma meta Aí Próxima Para realizar Um novo Super evento Para os apoiadores Beleza? Então não dá mole Dá um pulinho lá depois Dá uma olhada aí Nas nossas metas Que em breve Tem muita novidade para vocês E é isso galera Vou ficando por aqui Um grande beijo No seu coração E até a próxima Valeu!